Música Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje, como os nossos amigos telespectadores estão observando, estamos com um convidado aqui hoje. Um grande amigo nosso, profissional extremamente sério na área da pesquisa ufológica, através do uso da hipnose. Mais uma vez conosco aqui, um grande amigo, Mário Rangel. Boa noite, Mário. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, senhor? Tudo bem? Graças a Deus, Mário. Mas eu queria dizer aos nossos amigos telespectadores que o nosso amigo Mário já tem um livro escrito. Vai para um segundo. Depois nós vamos comentar mais. Mas, Mário, antes de nós entrarmos num novo livro que vem por aí, e que eu recomendo aos nossos amigos telespectadores, quando estiver aí nas boas livrarias, que adquiram para você conhecer a importância da hipnose na pesquisa ufológica. Mas, com relação ao livro anterior, Mário, quais os tópicos que você destacaria do seu primeiro livro? Bom, Luiz, o meu livro, o primeiro livro, Sequestros Alienígenas, Investigando Ufologia com e Sem Hipnose, tratou principalmente de casos de abduzidos que eu pesquisei utilizando hipnose. É a maior parte, não é só isso, há outros tópicos. Pode destacar, Mário, quais seriam os outros tópicos? Eu pesquisei também vários casos de ufologia em que não houve hipnose. Por exemplo, entrevistei algumas pessoas daquele voo 169 da VASP. E aí não tinha hipnose, eram pessoas que viram... Comandante Gerson Maciel de Brito. Então, eu entrevistei algumas daquelas pessoas e escrevi um artigo sobre isso. Eu tive uma conversa de duas horas, só nós dois, com o Irangê de Holanda, no Rio de Janeiro. Então, eu escrevi um artigo sobre as coisas que ele me contou. Aliás, na realidade, ele me contou as mesmas coisas duas vezes. Porque nós íamos fazer uma palestra no Rio de Janeiro, a palestra começava a partir das quatro horas. Nós já tínhamos acabado de almoçar e das duas às quatro, nós ficamos sentados numa confeitaria na frente do ambiente, onde, do recinto onde íamos fazer a palestra, matando o tempo. E detalhe só, Mari, como o coronel Irangê de Holanda foi o comandante da Operação Prato desencadeada na Amazônia, mais precisamente em Belém do Pará, onde a equipe da aeronáutica viu e fotografou e filmou vários objetos voadores não identificados. É isso aí. Então, foi muito interessante para mim, porque foi uma conversa exclusiva de duas horas com ele. Depois, eu me dei conta de que, na realidade, enquanto nós conversamos ali, ele estava praticamente preparando a palestra que ia fazer a seguir. Porque ele me contou as histórias e, quando nós, na palestra dele, ele repetiu o que tinha me contado. Então, ele estava preparando a palestra dele. Então, eu ouvi duas vezes a mesma história dele, que, aliás, é impressionante, muito interessante. Nós vamos estar discutindo num próximo programa, Mari. Mas outra pergunta que eu gostaria de fazer. O que te fez escrever um livro? O acúmulo de informações. Eu entrei na pesquisa ufológica por um mero acaso. No ano de 1980, eu trabalhava nessa ocasião numa empresa multinacional. Tinha que viajar muito, viajava em vários países. E, em 1980, eu estava hospedado num hotel em Curitiba, onde é cidade onde eu já tinha morado e onde tinha alguns negócios profissionais. E uma senhora grávida me pediu uma hipnose para dormir. Porque ela não conseguia dormir, então eu queria uma hipnose para dormir. Era hóspede nesse hotel. Detalhe, a hipnose ajuda em problemas de sono. Muito. Você, a pessoa que está com insônio, a hipnose ajuda. Como ajuda, muitas outras coisas. E, apesar de que eu não faço terapia, resolvi atender a moça. Era moça, senhora, mas jovem ainda. E ela... Aí, durante a hipnose, sem que eu procurasse, apareceu uma abdução. Ela tinha sido abduzida. E, lógico, para mim foi um impacto grande. Ela descreveu o que ocorreu dentro da nave. Dá para você fazer um resuminho rápido da experiência dela? Dá sim. Ela tinha... Ela tinha ingressado numa faculdade em Brasília. Estava indo para Brasília para começar o curso. E ela viajava com um colega, que também tinha ingressado na faculdade, num carmanguia, que era um carro que corria muito. E eles estavam se dirigindo para Brasília, correndo, quando viram uma luz muito forte. E eles tiveram a impressão que era um caminhão gigante, que vinha em sentido contrário. E, nesse momento, o rádio parou de funcionar, e o motor parou de funcionar. E o carro foi perdendo a velocidade e parou. Como aquela luz ofuscava a vista, o colega dela, que dirigia, não conseguiu ir para o acostamento. Então, o carro perdeu a velocidade e parou no meio da pista. Aí, os dois resolveram descer e empurrar o carro para o acostamento. E na hora que eles... Eram dez e meia da noite, por aí. Na hora que eles começaram a empurrar o carro para o acostamento, era... O dia amanhecia. Eram por volta das cinco e pouco da manhã. Os dois estavam dentro do carro e o carro no acostamento. Mas eles não tinham conseguido empurrar o carro para o acostamento. E não sabiam o que... Como passou a noite. Eles não entenderam nada. Como é que nós estávamos empurrando o carro para o acostamento. E de repente estamos dentro do carro. De repente estamos dentro do carro. O dia está clareando. E aí, eles continuaram a viagem preocupados com o que tinha ocorrido. Mas, na hipnose, para fazer a senhora dormir, ela contou que, no momento que eles começaram a empurrar o carro para fora, para o acostamento, ela já não estava mais na estrada. Ela estava dentro de um veículo. Ela estava dentro de um veículo. Ela estava se sentindo muito mal, porque ele era baixinho. E a cabeça dela estava próxima do teto. Ele era redondo, pequeno. E aí, ela começou a descrever o que aconteceu dentro desse objeto. E que não viu nenhum ET. Não viu nenhum ET. Mas, aconteceram coisas muito estranhas com ela. Foram tirando as coisas metálicas que ela tinha. Uma força tirou o anel dela, que era um anel de brilhante, tirou um outro enfeitezinho que ela tinha no pescoço. E tirou os botões que ela tinha na roupa. O que tinha de metálico foi tirado dela. E ia para uma espécie de monitor de televisão, uma tela de televisão, um monitor de computador, no chão. Isso ia para esse local. E ali, o anel que era de brilhante, o brilhante faz cava. Mário, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já já retornamos com a continuação da entrevista hoje com o Mário Rangé. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco, o fenômeno UFO de hoje. Entrevista com o hipnólogo Mário Rangé. Mário, encerrando o caso rapidamente. Ela viu quando as peças metálicas dela apareciam em cima de um monitor. E o que aconteceu? E aí, então, ela acabou de narrar o que aconteceu ali. Ela apavorada, assustadíssima. E procurando o companheiro dela, ela não viu o companheiro dentro da nave. E aí, ela voltou para o carro. E não sabe como saiu do carro até a nave. E não sabe como saiu da nave até o carro. Os ETs hipnotizam o abduzido. Então, uma ordem para eles esqueceram o que aconteceu. E essa ordem, a gente verifica, que é dada em níveis de profundidade maiores. Então, os epidólogos no mundo inteiro, hoje somos pelo menos 210 em 30 países, a gente consegue remover uma parte da amnésia. Mas não consegue remover. Integralmente. Integralmente. A gente tem a impressão que eles, os ETs fazem hipnólogos em níveis diferentes de profundidade, e as mais profundas a gente não consegue recuperar. Entendi. Então, é isso. Foi um caso muito impactante, que foi o primeiro caso que eu pesquisei de abdução em ufologia. Bom, aí você continuou a sua pesquisa, há 30 anos, né? Isso foi em 1980. Então, eu há 30 anos a sua pesquisa. Ao longo desses anos, você notou alguma diferença no trato desses seres conosco? Alguma mudança de atitude? Ou o processo tem seguido do mesmo modo durante esses anos todos? Pela minha pesquisa, é o mesmo sistema deles. É o mesmo sistema. Você encontra casos diferentes. Você encontra uns raros casos em que o abduzido foi bem tratado. Uns raros casos. Mas na maioria dos casos, ele é maltratado. Ele é examinado. Ele sofre cirurgias dolorosas dentro da nave e grande parte das pessoas fica com problemas psicológicos. Porque é muito preocupante isso. A pessoa é tirada normalmente de uma forma violenta, inesperada, indesejada do seu ambiente e é levada para dentro de uma nave. E nós sabemos que a pessoa sobe por uma luz e quando a pessoa está subindo por essa luz, ela tem noção de que está subindo por uma luz. Porque ela está subindo pelo ar, não tem elevador nenhum e ela está dentro de uma claridade. Mas, Marcelo, você não acha que esse trauma psicológico que a pessoa sofre também não está ligado ao descrédito com que o assunto é tratado aqui no nosso meio? Porque você é treinado a ver o assunto como ridículo, absurdo. Uma pessoa de bom senso não vê disco voador, não vê ETs, não é abduzido. Pelo menos você vê muitos programas de TV aí, né, que é colocado isso. Uma pessoa sem desculpa. Será que isso também não ajuda a aumentar esse trauma? Esses programas estão totalmente equivocados. A abdução é uma realidade. A presença de discos voadores e objetos voadores não identificados na Terra é indiscutível. Não há possibilidade de uma pessoa com o mínimo de inteligência duvidar dessa realidade. O que ocorre é que tem gente que gosta de criticar e alguns até devem ser profissionais nisso. Mas não pode duvidar. Não apenas a abdução, mas o problema todo da ufologia com outras coisas que são ligadas à ufologia, mas não tem nenhuma relação com a abdução, como, por exemplo, os círculos nas plantações, os desenhos nas plantações. A enorme quantidade, por exemplo, dos círculos feitos na Inglaterra neste ano de 2010 e disponíveis na internet, o público que se interessar pesquise na internet encontrará desenhos absolutamente maravilhosos, gigantescos, lindos e feitos em minutos durante a noite com chuva, com o tempo ruim. E não há dúvida que é uma inteligência... Mas, Marcos, querendo uma coisa curiosa, inclusive comentada por, acho que uma pessoa muito séria da antorfologia inglesa, Nick Pope, foi agente do governo inglês, ele foi encarregado de pesquisar ufos. Mas, muita gente na Inglaterra, Marino, acredita que aqueles círculos foram feitos por aqueles dois velhinhos simpáticos. Não, não acredita. Ninguém pode acreditar nisso. A pessoa diz que acredita porque quer ridicularizar a ufologia, penso eu, que por medo da realidade. Porque nós vivemos uma realidade assustadora. Agora, como é que pode um círculo ser feito numa plantação? Sem possibilidade de dúvida, em alguns minutos de noite, sem deixar uma marca de pé ou de roda, e mais, e mais. Qualquer pessoa com dois minutos de treinamento sabe distinguir o círculo real do círculo falso. O círculo falso, que há alguns, quando dobram a planta, eles machucam a planta. Eles quebram o caule. Eles quebram o caule. E o disco, e a plantação, o disco feito... Desenho feito. A plantação, por uma inteligência que não sabemos qual é, é identificável quando você olha. Porque a planta é dobrada e forma um caroço aqui, que dizem os técnicos que é feito por... Calor de micro-ondas. Calor de micro-ondas. E mais, não mata a planta. Não. Esta planta que fica deitada e, portanto, fora do padrão normal dela... Na vertical, ela fica na horizontal. Ela tira da busca normal da planta pela iluminação, pelo sol, deita a planta e, misteriosamente, ela vai produzir mais do que as plantas que estão de pé, com um calombo aqui, todas elas. Se não tiver calombo, tiver uma ferida, foi o homem que fez. Se tiver um calombo feito desse sistema, micro-ondas, dizem que a micro-onda é autêntica. É só olhar isso. Qualquer pessoa com essa explicação, olha a planta e vê se é autêntico ou se não é. Quem não viu isso, que procure na internet a safra de 2010. Mário, vamos segurar a safra de 2010 para o nosso último bloco? Então, voltamos já já para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, com entrevista com o meu amigo Mário Rangel. Até já. Estamos aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, em entrevista com o hipnólogo Mário Rangel. Mário, você está falando da maravilhosa safra de círculos de 2010. Eu acredito que, provavelmente, os de 2011 serão melhores, e os de 2012, porque nós vemos que esses círculos nas plantações continuam crescendo em quantidade e qualidade. Mas, Mário, conversando lá na sua casa, pouca gente sabe, mas participamos com o Mário em muitas das hipnoses que ele faz, com pessoas que foram abduzidas, os suspeitam que foram abduzidas. Mas você chegou a uma conclusão interessante, você desenvolveu uma teoria nova, para mim, pelo menos, sua, onde você disse que, na sua opinião, talvez alguns desses ETs, hipoteticamente falando, abduzissem pessoas para povoar outros mundos. Como é que você desenvolveu essa teoria? Eu penso isso, porque, hipnotizando várias pessoas, ouvindo várias histórias, a gente sabe, sabe, sem possibilidade de dúvida, que os ETs estão produzindo uma raça nova, através de hibridação. Aí, eu fico imaginando, para que diacho pode ser uma hibridação? O híbrido não será bom para o nosso planeta, e não será bom para o planeta deles. Então, pode ser que estejam fabricando um novo tipo de pessoas, para habitar um outro planeta. É uma das hipóteses que eu aventro, porque você estuda isso, estuda, 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 e não tem certeza das coisas como são. E quando pode ter certeza, às vezes o governo não ajuda. Então, é isso. Então, você fica imaginando. Bom, se nós partirmos desse princípio, vamos supor que ele seja correto. Nós temos um... Não sei se ainda milita na ufologia, mas o Carlos Pazuel, ele até escreveu um livro em cima dessa tese, Semeadores de Vida, que os ETs, através de hibridação, colonizariam outros mundos. Na realidade, eles reproduziriam a espécie humana pelos infinitos mundos que existem no universo. Tem pessoas que acreditam que o ser humano veio parar aqui do mesmo modo, através de uma experiência genética, tanto é que em certos livros religiosos, fala-se em deuses. Os deuses teriam feito o homem a sua imagem e semelhança. Já que você tocou nisso, Mário, eu não posso me furtar de fazer a seguinte pergunta para você. Em sua opinião, hipoteticamente falando, poderia o ser humano ser um híbrido de um humanoide de um outro mundo, com seres extraterrestres, produzido para vir habitar aqui no planeta Terra? Poderia. Eu não digo que é. Mas que poderia, poderia. Poderia. Às vezes, dá a impressão que os ETs que nos visitam, uma parte deles, estão fazendo um trabalho científico. Há um acompanhamento, é isso que você quer dizer. Às vezes, dá a impressão que eles não fazem. Porque muitos foram observados examinando a Terra, examinando plantas. No caso argentino, nós temos a grande quantidade de habitação de animais. Vacas, bois, mas todo tipo de animal, cujos animais são examinados dentro da nave, já não há dúvida nenhuma quanto a isso. E depois, são mortos e são devolvidos à Terra, faltando partes desses animais. Que penso eu, que eles não comeram essas partes dos animais. As partes foram tiradas por alguma pesquisa científica para melhorar as raças. Penso eu, não posso saber que isso seja correto, mas uma das possibilidades é essa. Você acredita que a hipótese, você é como hipnólogo, né? Você mesmo diz que os ETs são muito melhores hipnotizadores do que nós humanos. muito melhores. Significa que eles já têm um conhecimento do ser humano. Para ter tamanho, tamanha habilidade e hipnose, eles devem nos conhecer muito bem. Devem conhecer, sim. Será que isso? Não, eles conhecem. Então nós podemos considerar que esse acompanhamento então é sério, já que eles têm um conhecimento psicológico, sociológico nosso tão bom, significa que eles estão conosco aqui há muito tempo, então. É, provavelmente sim. Provavelmente sim. aí nós entramos nessas teorias todas que a Bíblia fala em ETs. É, não é só a Bíblia, não é uma rabara de um povo. É, que outros livros religiosos falam de vida extraterrestre, eles por aqui. Isso é citado na literatura e é o que parece pode ser real, deve ser real. Quando Colombo, às vésperas da descoberta da América, saiu um objeto voador pro fundo do mar na cara do Colombo. Isso ele registrou no diário de volta. Não só saiu na cara dele, como ele ainda deu três voltas em torno da embarcação, parou, observou, depois entrou de volta no fundo do mar. Então, veja, estamos falando em 1492, ele já fazia isso? Em 1492, eu tenho pesquisado nos últimos dias, mais profundamente, o caso do doutor João de Freitas Guimarães, que foi levado dentro de uma nave para um passeio. Ele não foi abduzido, ele foi convidado para dar um passeio e deu esse passeio de 40 minutos. A nave saiu do fundo do mar, entre o continente e a Ilha Bela. Ele estava em São Vicente, saiu a nave, parou na frente dele, saiu... De dentro do mar? Dentro do mar, estacionou na frente dele, desceram dois ETs e o convidaram telepaticamente para um passeio. Bom, eu posso falar isso de carteirinha, Mário, porque André, eu que é minha esposa, nós vimos em Peruíbe, isso aconteceu, o UFO saiu ali da Baía do Guaraú, ele saiu de dentro do mar, em 90 graus, subiu, nós o perdemos de vista já no... muito alto no céu. Provavelmente, ele deve ter ido para a órbita da Terra ou até saído de órbita. Mário, queria te agradecer aqui pela presença, e se você, telespectador, gostou da participação do Mário, entre em contato conosco, fenômeno UFO, arroba tvmundomaior.com.br, faça sua crítica, sua sugestão de pauta, que atenderemos com o maior prazer. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo carinho da audiência, agradecer ao meu amigo Mário, que vai estar conosco aqui, ele aqui é seu, vai estar em mais um programa aqui conosco. queria desejar uma ótima semana a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro semana que vem com mais um fenômeno UFO aqui para a TV Mundo Maior. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho